Música Tá dando açoitada aí, hein? Música Ele prepara para a vaqueada, a gente prepara os cavalos Os caras pagam ele e ele prepara os cavalos Música 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 No caso aqui é o fundamento para preparar o cavalos, né? Música 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 Esse aí é João Marcos, filho de João do Ovo. Ele já arruma de troféu em vaqueirada, mas ele não diz não. A pergunta dele não diz não, já que ele não arruma já. A pergunta dele não diz não. A pergunta dele não diz não, já que ele não diz não. A pergunta dele não diz não, já que ele não diz não. A pergunta dele não diz não, já que ele não diz não. a cabeça não pode baixar não a cabeça eu não consigo eu não consigo é, você está aí tem oi e aí 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 no caso para o errado porque não pode não ter que É, tinha lá dois barcos mais barcos naquela hora. Sei. E aí, parou aí sentou-se mesmo, foi? É, eu tenho que ir. É, eu tenho que ir. Às vezes, eu tenho que ir. Tchau, tchau. 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 Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem.